Com muita alegria, viu gente, muita alegria, eu vou chamar aqui pra falar com a gente o André Chiarati, pra ser original a família Oriundi, lá da Bota, no Mar Mediterrâneo, o André Chiarati do movimento Praça Roosevelt Livre. E dizer pro André Chiarati que o movimento Parque Augusta Sem Prédios, a Rede Novos Parques do SP, foi a pioneira na denúncia do fechamento com grades e no engoto da criação do Parque Franklin Delano Roosevelt, num projeto de lei de autoria do vereador Eliseu Gabriel, que é o presidente municipal do Partido Socialista Brasileiro, que tá coligado ao João Dória nesse projeto, que ganhou em primeiro turno as eleições de São Paulo. Ok, democracia é isso, teve eleição, ele ganhou em primeiro turno, só que tem um recado que nós vamos dar pro João Dória, pro prefeito Haddad que tá saindo, pro João Dória que tá chegando. O Parque Augusta só é Parque Augusta se não tiver prédios, não é isso, pessoal? Se tiver prédios, não é Parque Augusta, nós não aceitamos. E a Praça Roosevelt só é Praça Roosevelt se não tiver grades, porque quem tem uma democracia não pode começar a construir muros e grades. Nós temos que estabelecer pontes, fazer diálogos, conversar, acolher e participar junto, como nós fizemos aqui hoje, com os moradores em situação de rua. E eu vou fazer aqui uma fala, que a fala do morador em situação de rua, eu não me recordo o nome dele aqui, foi das mais lúcidas, foi das mais lúcidas, talvez a mais lúcida das falas de todos aqui. Então, é um erro excluir qualquer pessoa por ela ser diferente de nós. Então, uma salva de palmas, André Schiaratti, Praça Roosevelt, 100 grades, livre. É um abraço, obrigado pela tua presença. Boa noite pessoal, eu acho que essa causa do Parque Augusta e de todos os outros parques é uma causa não só de São Paulo, mas do Brasil e do mundo. Porque, afinal de contas, a gente está lutando aqui contra uma coisa chamada capital. Em nome desse capital que querem construir as Torres do Augusta, em nome desse capital que querem acabar com a diversidade e com a liberdade dentro da Praça Roosevelt, como bem lembrou, esse projeto é de agosto do ano passado, se não me engano. Já conseguimos nos reunir com várias pessoas, de vários movimentos, políticos, secretários, organizações. E no movimento coletivo que a gente está se organizando na Praça Roosevelt, a gente já conseguiu algumas conquistas simbólicas, mas ao mesmo tempo importantes. Como o comprometimento do próprio Eliseu de não voltar, essa PL, de a gente conseguir, junto com a Prefeitura, um espaço para fazer um seminário, discutir o futuro, a ocupação harmoniosa da Praça. Infelizmente, as pessoas têm tido uma leitura errada da cidade. Elas acham que a cidade é um pedaço delas, e é uma propriedade que elas podem consumir a hora que elas quiserem, do jeito que elas quiserem. É a lógica do consumo, é a lógica do capital, que norteia o espaço público. O que a gente está pleiteando na Praça Roosevelt é que esse espaço permaneça livre, que permaneça sem grades e sem qualquer tipo de cerceamento de liberdades. Além dessa questão toda, hoje a gente sabe que as ações da PM, da GCM, enfim, de todo esse poder paramilitar aí, têm atuado de forma a acabar com essa liberdade dentro da Praça Roosevelt, sempre em nome do bem-estar e do descanso dos moradores. Mas esses mesmos moradores, que ficam só dizendo que querem fechar, que não dá pra dormir, nenhum deles desceu pra conversar conosco, e a gente chamou todo mundo pra conversar, e chama todo mundo, aliás, domingo agora, 3 horas da tarde, na Praça Roosevelt vai ter reunião de novo. E assim, a gente está se preparando pra acolher todas as ideias, da mais simples à mais complexa, e principalmente pra defender que espaço público é necessário pra qualidade de vida das pessoas. Não é uma pequena parcela que não consegue dormir, existem milhares de pessoas que não conseguem dormir porque não tem onde dormir, ou que não conseguem sentar, trocar uma ideia, se relacionar com outro ser humano porque não tem espaço. E um dos únicos espaços livres, que traz esse ambiente propício é a Praça Roosevelt. Ela virou a ágora mais representativa do centro de São Paulo. E acabar com essa liberdade é a mesma coisa do que construir três torres no Parque Augusto. É acabar com a nossa liberdade, com as nossas opções de escolha por aquilo que a gente quer. A nova gestão, a última gestão da tarde, trouxe pra gente essa esperança de ocupar os espaços públicos e torná-los humanos, humanizá-los. A gente não sabe o que vai ser nessa nova gestão do prefeito Doria, mas a gente tem que sim estar atento que o espaço público é público e é nosso. Mais do que tudo, a gente tem que se apropriar desse espaço e dizer como a gente quer que esse espaço aconteça. Senão, a gente vai ter a mesma orientação vindo do governo federal, do Sarney Filho, dizendo que parques como a Chapada dos Viadeiros, por exemplo, vai ser privatizada. Então, se começa lá de cima, isso vem numa cascata, onde qualquer praça vira parque e qualquer parque pode ser privatizado. E a gente sabe que privatizou, acabou o direito de ir e vir. É uma propriedade que o governo cede com o seu dinheiro para que o outro exerça a função e ganhe dinheiro. Então, a nossa luta hoje é levar para o maior número de pessoas o conhecimento desse absurdo, essa PL, que até é meio sinistra, né? Porque o número dela é 421. Antiga 241, né? Enfim. Então, fica aqui o convite para domingo agora, quem puder se reunir às 3 horas da tarde na praça. E dia 18, agora de dezembro, a gente vai fazer um grande ato simbólico, um grande abraço, piquenique, atividades como skate, arte, grafite, para chamar realmente as pessoas a olharem para aquele espaço como sendo a extensão da sua casa, mas não no sentido que eu vou colocar uma grade porque ela me pertence, mas extensão da casa como a gente cuida da nossa casa. Como a amiga colocou bem aqui, a gente não vai jogar os chicletes no meio da sala da casa. A gente sempre joga no lixo. Então, por que que na rua, por que que na praça a gente não pode fazer isso? Sim, ninguém na Praça Roosevelt, que está envolvido com o movimento, discorda que existem problemas de convivência dentro da praça, mas que isso só vai ser resolvido com diálogo. nada imposto, nada do que foi imposto até hoje na Praça Roosevelt funcionou. Nem esse modelo de reforma funcionou. Então não é assim que a gente vai construir. A gente vai construir assim, com essas pessoas que estão aqui de pé, dispostas a mudar o mundo. Bora TN! Bora TN! Queria agradecer muito ao André Chearatti. André, queria que você...